Olá! Hoje eu tô aqui pra testar os produtos que eu recebi. Vocês também sempre me pedem pra trazer tutoriais com maquiagens mais baratas, de marcas nacionais e acessíveis. Então é isso que eu vou fazer aqui hoje. A marca Ruby Kisses me enviou um monte de produto. Eu fiquei um pouco surpresa, principalmente por conta dessas paletas daqui. Eu recebi quatro paletas, então essas duas têm tons que me agradaram mais, por isso que eu até separei. Glow Smokey, a Nude Glam, a Nude Seduction, a Pink Darling. Eu quero trabalhar com essas duas primeiras que eu mostrei hoje pra vocês, porque os tons são tons que eu gosto mais, me agrada mais. Então tem sombra mate, metalizada, shimmer. E aqui uma sombra cremosa já pra preparar e funcionar como primer. Vem o pincel, não é o pincel mais incrível da vida, mas ele funciona. E eu vou testar com vocês. Eu só passei o dedo pra fazer um swatch no Instagram, mas eu não utilizei essa paleta ainda. Essa daqui é a Glow Smokey, tem tons mais neutros, um cinza, chumbo, prata, enfim. Recebi também uma paleta de contorno e iluminador, um kit pra sobrancelha, um iluminador barra bronzer, que eu achei a coisa mais linda, e um lápis de boca no tom nude. Eu tô com a base corretivo já, não apliquei nenhum pó, por conta que eu farei o contorno utilizando essa paleta. São produtos cremosos. Eu vou começar com esse tom, que ele é um tom mais neutro de marrom, ou não é tão escuro. Eu utilizaria um pincel da Dylos. Todos esses produtos estarão linkados aqui na descrição, então você já pode entrar e comprar se gostar. Primeiro eu vou pegar um pouquinho do produto. Aparentemente esfuma muito bem. E ele é cremoso na medida certa. Eu primeiro deposito o produto, aí eu retiro o excesso do pincel. Agora eu venho esfumando com batidinhas. Nessa paleta também tem tons mais intensos e mais quentes. Você pode usar também como bronzer cremoso. Esse daqui deve ficar maravilhoso em pele negra. É muito escuro pra mim, por isso que não tem como eu utilizar. Tem um tom mais amarelado, que serve pra neutralizar um pouquinho a olheira. E tem um blush e um iluminador. Eu vou aplicar esse iluminador com o dedo mesmo. Deposito com o que eu peguei o produto e espalho com o outro. Não é difícil trabalhar com produto cremoso. Você tem que ter um pouquinho mais de paciência e mais cautela. Porque se você aplicar de uma vez, é difícil retirar o excesso da pele, do produto, esfumar, enfim. É mais fácil de manchar, entendeu? Mas não que seja a coisa mais difícil do mundo. Dá super certo. E a pele fica com um efeito diferente do produto em pó. Fica mais natural, um brilho mais sutil. Claro, depende da quantidade do produto que você utilizar. Eu gosto. O iluminador, ele não é tão intenso assim. Mas, tudo bem. Eu acho que eu posso intensificar um pouquinho mais esse contorno. Esse pincel é maravilhoso pra aplicar produto assim. E ele é da Dylos, super baratinho também. Agora, pro blush, utilizarei esse cremoso também. Eu tô pegando diretamente com o pincel, com o outro lado do pincel. Eu vou retirar um pouco do excesso na mão. E aí sim eu posso aplicar. Eu amei esse tom. Ele não é nem tão rosa e nem tão laranja. Um coral, digamos assim. E eu tô bem nessa vibe de blush hoje em dia. Lembrando que eu não selei nada da pele. Eu apliquei corretivo, apliquei base. Retirei o excesso que tava acumulando na linha aqui embaixo dos olhos. E não precisei selar. Então, a pele, ela fica com um aspecto diferente. E mais viçosa. E é o jeito que eu gosto mais de utilizar a maquiagem hoje em dia. Vocês sabem, eu gosto de aplicar o blush um pouquinho na testa. Queixo. Isso é o suficiente. Gostei dessa paleta. Está super aprovada. Pigmentação excelente. Esfuma que é uma maravilha. O blush é lindo. Só o iluminador que é algo bem natural. Tá vendo? Ele não tem. Quando você olha, na verdade, aqui. Você consegue ver algumas partículas de brilho. Mas na pele isso não aparece. Eu vou intensificar esse iluminador. Com a paleta de highlighter. Tem um monte de tons. Tons mais metalizados. E outros mais cintilantes. Esse daqui é um rosado. Com um tom futa cor maravilhoso. Vou misturar esse rosadinho. É um champanhe com um brilho super diferente. Vou usar um pouquinho desse daqui também. Eu sempre gosto de misturar vários tons de iluminadores. Eu acho que fica lindo na pele. Agora sim. Tá vendo? Intensifiquei. Ah, tá lindo isso. Tá muito incrível. Eu vou testar aqui todos os tons com vocês. Esse daqui foi o que eu usei. Ele é incrível. Então são os quatro primeiros. Pra ver que uns são mais intensos que outros. E sempre tem um fundo colorido. Então o que eu usei, ele é levemente rosadinho. Esse amarelo é mais neutro tom. Pra pele negra, isso daqui deve ficar sensacional. Nossa, é maravilhoso. Bom, eles não tem... Tanto brilho que nem os quatro primeiros. Mas esse e esse, acho que funciona super bem. Esses dois daqui eu não vi diferença. Então... Então a paleta de iluminador está aprovada também. E utilizarei agora o bronzer, o All Over Glow. No tom Light Glow. Um pincelzinho um pouquinho menor do que o de pó. Eu vou aplicar em toda a lateral do rosto. Praticamente em cima do contorno. Ele não parece ter muito brilho, na verdade. Nem muita pigmentação. Inclusive, parece que ele não está soltando nenhum produto no pincel. Dá pra ver que não está soltando nada. Nem no meu dedo também. Ele é muito duro a textura. E parece que não passa o produto pro pincel. Eu vou raspar um pouquinho. Pra soltar esse produto. Tá vendo? E agora eu vou pegar o pó. Ver se assim tem diferença. É, assim ele... Passa um pouco mais de brilho e pigmentação. Mas olha, não é grande coisa não. Eu acho que a paleta de iluminador é bem melhor. E bem mais pigmentada do que esse produto. Então pra mim não fez muita diferença. Pra sobrancelha veio esse kit. Que é o Go Brawl. Na embalagem vem os stencils. Com design de sobrancelha. Eu não gosto de utilizar isso daqui. Não funciona. É difícil funcionar. Então eu descarto. O que eu faço pra minha sobrancelha é... Eu preencho apenas onde eu acho necessário. Eu não preencho ela toda pra criar aquele sombreado, mega degradê. Antigamente eu fazia isso, mas hoje em dia eu não acho necessário. Tem um tom marrom claro, escuro e o gel de sobrancelha. Eu vou primeiro utilizar o gel. Com a escovinha. Eu pego o produto, tiro um pouco o excesso aqui na minha mão. E escovo pra cima. Ele funciona quase como sabonete, sabe? Pra fixar a sobrancelha no lugar. Tô usando a escovinha mesmo. Ela é menor. Ótima. Pra fazer isso. Já tá pra cima. Eu usaria ela assim, na verdade. Mas como eu quero mostrar o produto... Eu não sinto que esse marrom é o tom que eu gosto de utilizar. Eu gosto de usar um chumbo. Um cinza, na verdade. Porque eu não tenho tanto pelo na sobrancelha. E se eu uso o marrom, fica diferente do tom do meu cabelo. Por isso que eu gosto de utilizar um preto. Aí eu coloco, assim, pouquíssimo pra ficar cinza, chumbo. Ou um tom de marrom quase cinza. Tô aqui com o pincel da Sigma, o E75. Eu vou utilizar o mais escuro. Então, eu acho necessário corrigir apenas aqui a base. Dá pra perceber que o tom é diferente? E eu prefiro corrigir com lápis, hoje em dia, a minha sobrancelha, do que com a sombra. Esse é o marrom mais escuro. E como o tom é diferente, eu tenho que preencher, então, minha sobrancelha inteira pra dar o mesmo tom pra ela toda. Que é algo que eu não gosto de fazer. Eu não gosto de preencher ela todinha, esfumar todinha. Mas, eu farei isso hoje. Aí eu termino de puxar os pelinhos pra cima novamente. Eu achei, assim, essa cera muito oleosa. Ela poderia ser um pouquinho mais seca, sabe? Porque deixou muito oleosa essa região. Um pouco estranho até. Não gostei. Tá muito estranho. E eu vou tirar. Porque não é o jeito que eu gosto de utilizar. Claro, se você tiver o cabelo no castanho mais claro, ou num tom de chocolate, vai funcionar super. A pigmentação é boa, só que não é o tom que eu uso pra sobrancelha. Por isso que não funcionou pra mim. Então, o que eu vou fazer é só puxar a sobrancelha pra cima com um laque de cabelo. Assim, eu me sinto muito mais confortável. Pros olhos, eu tenho duas paletas que eu quero usar. Na verdade, são tons que eu gosto muito. Principalmente da Nude Glam. Que são esses tons mais quentes. Esse, esse, esse. Na paleta, eu tenho uma sombra cremosa. Que funciona, acredito, como um primer de sombra. Vou aplicar pra testar. Com o dedo mesmo. Gostei. Ele não é tão oleoso e nem tão seco. Perfeito pra fazer uma base pra sombra. Achei legal de já estar na paleta. Porque fica prático. E aí você tem o produto certo. Já junto com a sombra, enfim. Vou começar com esse tom daqui. Uou! É muito pigmentado. Não peguei nada de produto. Caramba! Eu não sei se ele é tão pigmentado assim. Ou é por conta da sombra cremosa que eu passei. Nossa, é muito lindo. Por baixo. Ele esfarela um pouquinho na paleta. Mas não caiu nada aqui embaixo. Então eu não vejo isso como problema. É muito pigmentado. Eu vou trocar de pincel porque esse pincel concentra mais e eu quero um esfumado mais sutil nesse primeiro momento. Estou utilizando um pincel bem fofo e grande. Esse daqui é da Anastasia. Então é só pra ficar mais suave esse côncavo. Eu sempre gosto de puxar pra lateral do rosto. E trazer aqui em cima. Com esse marrom mais escuro, vem muita sombra no pincel. Dá pra ver aqui o quanto caiu. Eu sempre tenho que ter esse cuidado de retirar o excesso da sombra do pincel. Porque senão vai cair tudo no meu rosto. E vai acabar estragando a pele feita já. Às vezes o que eu gosto de mostrar é que no primeiro momento a sombra é intensa. Mas depois ela oxida e perde um pouco a cor. Por enquanto não tá acontecendo isso aqui. Mas dependendo que vai esfumando, esfumando, esfumando. Ela pode perder o pigmento. E aí ela some. Então ela é boa só nos primeiros três minutos. E depois ela não tem mais nada assim de pigmentação e fixação. E vamos ver se acontece isso com essa. Eu tô aplicando esse marrom mais escuro dentro da pálpebra até a metade dos olhos. Esse pincel é muito incrível porque ele concentra mais o produto. E ele é extremamente macio e baratinho também. Todos os produtos estarão na descrição do vídeo. Eu vou voltar com o pincel mais gordinho. E a primeira sombra que eu utilizei só pra criar um degradê e um côncavo esfumado com dois tons aparecendo. Tá vendo que agora eu intensifiquei o pigmento? Então eu primeiro crio um tom de base mais esfumado só pra garantir um degradê perfeito. E depois eu volto com a primeira sombra só pra intensificar a cor e o pigmento. Com essa primeira sombra que eu utilizei e o pincel mais preciso, eu aplico nos cílios inferiores. Juntando com o final do côncavo. Ai, é muito lindo. Fico muito feliz quando o produto é barato, tem uma boa qualidade, é fácil de encontrar no mercado. E ele não oxida a sombra, não muda a pigmentação, ela continua bem viva a cor. E eu senti que a sombra cremosa que eu usei como primer ajudou muito, 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 muito. Até pra esfumar, tá bem melhor. E eu não tenho muito costume de usar. É só costume, não porque eu não gosto. Eu gosto, mas... Não tenho costume mesmo. E eu acho que vou passar a usar mais agora. Então eu tô fazendo algo que eu sempre faço, que é trazer, puxar a sombra pra lateral. Criando um olhar mais sexy, misterioso. Eu faço isso praticamente com todas as sombras que eu uso. Estilos de olhos mais marcados ou menos marcados. Eu sempre gosto de puxar essa sombra pra lateral. Eu acho que assim já tá incrível. Nós vamos abusar um pouco mais. Colocar uma sombra metalizada com algum brilho, será? Eu acho que eu vou usar o mais avermelhado. E eu vou aplicar com o dedo mesmo, porque sombra metalizada funciona muito melhor aplicando com o dedo. Eu vou aqui... O centro... Ai, que lindo! A minha reação é a melhor, né? E o mais amarelado, dourado, eu vou aplicar aqui no canto. A sombra, ela pigmenta muito. E eu nem passei tanto primer nessa região. É porque a textura do dedo e a pressão que você faz na pálpebra, na pele, faz o pigmento assentar. E ele gruda realmente. Então, o que eu vou fazer agora é dar uma esfumada aqui embaixo, só pra garantir. Intensificar um pouquinho mais o final do meu côncavo com a sombra mais escura. E criar um degradê mais perfeito aqui, ó. Do escuro pro bordô. Não sei se é um bordô, um rosa. É um tom super diferente. Eu não gosto de escurecer a linha inferior do meu cílio. Eu acho que não fica tão legal pro formato do meu tipo de olho. Então eu sempre deixo assim. Caiu um pouquinho de sombra aqui embaixo, mas assim, acho que não é nada demais também. Tô com o pincel que eu usei, iluminador. Vou varrer essa região. Eu vou finalizar com o Curvex. Máscara de cílios à prova d'água pra ajudar na fixação do Curvex. Só a máscara à prova d'água que fixa mesmo a curvatura dos cílios. Pros lábios, eu utilizarei o lápis Ultra Easy Lip Liner. Legal que ele já vem com o apontador aqui, então facilita a vida. Quase do tom da minha boca. Ele é super pigmentado e macio, o que facilita muito na hora de aplicar. Sabe o que é engraçado? Ele tem a textura cremosa, porém o acabamento é mate. Então fica muito mais confortável de utilizar esse lápis e não resseca os lábios. É isso, eu acho que dá pra intensificar um pouquinho mais o blush. Dá pra perceber que é tudo muito bem esfumado, com um degradê perfeito do mais escuro pro tom de marrom mais quente da extremidade. Me lembra um pouco o tono, esse estilo de maquiagem que eu fiz. Eu adorei a pigmentação dos produtos. A única coisa que eu realmente que faltou, assim, pra mim, foi no bronzer, que pra mim é indiferente. Mas as duas paletas, tá super aprovado. O lápis de boca eu vou comprar de outras cores, porque eu achei incrível. A paleta de sombra, eu utilizei apenas a Nude Glam. Eu falei que eu queria também utilizar a Glow Smoke, mas eu me empolguei nos tons da Nude Glam. Então, pra mim, são os mais lindos, que são tons quentes. É o que eu mais gosto de utilizar na maquiagem. Eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo pra vocês na descrição. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar indicações de vídeos, de review de produtos, ou produtos pra eu estar conhecendo no mercado, principalmente marcas nacionais e produtos em conta. E pra eu estar conhecendo e trazendo também novidade aqui pra vocês pro canal. Então, não deixe de me seguir aqui no canal. Ajuda compartilhando esse vídeo. E segue lá também no Instagram. Lá eu consigo conversar super diretamente com vocês. Faço enquetes, pergunto sobre outras coisas. E mostro um pouquinho da minha rotina e do meu dia a dia. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. E se inscreva no canal. Obrigado.